Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerdgênio, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E sim, estou de volta ao Brasil, estou de volta do SIGS Invitational E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês muito interessante Que é sobre por que e como a ranked mudou aqui dentro do Rainbow Six Siege Como que até o meio do ano a gente vai ver grandes mudanças dentro da ranked A gente vai ver novas ranks pros jogadores terem E a gente vai ter uma entrevista aí com o Alexander Carpazes Que explica pra gente por que que eles fizeram essa mudança agora Por que que demorou tanto e como que vai ser a nova ranked Muito bem pessoal, lembrando a todos que a partir de agora eu estou fazendo live na StreamCraft Pessoal, passa lá na StreamCraft e me segue lá Que eu ainda vou fazer a live de comemoração de 100 mil inscritos aqui no Youtube Aliás, muito obrigado pessoal, estou muito feliz Muito obrigado por vocês terem apoiado o nosso projeto, o nosso canal E apoiem agora a nossa live porque a gente vai começar a fazer live por lá E é muito fácil de me encontrar lá, é só digitar streamcraft.com Procura lá Nerdgênio que você já vai me encontrar de primeira Sim meu querido, foi anunciado oficialmente pelo Ubisoft que a ranked vai mudar Então até o meio desse ano nós vamos ter grandes mudanças na ranked E vamos resumir todas elas Agora você vai ter novos ranked, você vai ter novos amuletos pros seus ranks Mas você vai ter novos ranks também Então agora o ouro vai mudar, não vai ter só o ouro 4 Talvez eles coloquem um ouro 5 Ou talvez eles reduzam pra um ouro 3 Não vai ter só o platina e o diamante Vai ter platina, diamante e vai ter também os top players E talvez o diamante também tenha diamante 1, 2 e 3 E os top players vão ser os caras lá na frente Só a profisa vai estar lá na frente Mas a gente pode tentar se esforçar pra chegar lá Como vocês estão vendo, não só isso Mudou também o menu de como você vê o seu próprio ranking Você consegue ver como é que tá a sua estatística Seu histórico Como é que tá todas as suas estatísticas E você também vai conseguir ver Quanto tempo vai demorar pra você conseguir subir Pro próximo ranking de ranked Bom, e lá no Ubisoft ainda tive a oportunidade de entrevistar o Alexander Carpazes Que é esse cara que tá aí na tela aí no canto Ele falou pro que demorou tanto pra ranked sair do beta O que eles precisavam pra ranked sair do beta Vamos olhar esse trecho da entrevista que ele explica como que a ranked vai ser a partir de agora Então olha que interessante que legal esse negócio que o Alexander falou Pra ranked deixar de ser beta Eles queriam que a ranked fosse mais transparente Mais direta com a gente Ou seja, eles querem que a ranked tenha mais informações Pra que a gente possa se medir Pra que a gente possa entender o que a gente tá fazendo na ranked Eles querem que a gente veja como tá sendo o nosso histórico Como que a gente tá sendo a nossa progressão Quanto falta pra ficar claro pra gente Quantas ranked a gente precisa ganhar pra conseguir subir pro próximo nível Quantos que a gente perdeu, quantos que a gente ganhou Como é que a gente tá fazendo o nosso percentagem de headshot, sei lá Como é que tá sendo o nosso skill, 10 nosso KD Enfim, nessa season Então eles querem que a ranked seja clara, transparente, direta, informativa pra gente Tudo que hoje não é, né Na verdade, hoje a ranked é meio complicadinha Porque quando você joga uma ranked Você não sabe exatamente como que tá a sua progressão Quanto que você começa a perder os pontos, né Você não ganha a mesma quantidade de pontos ao longo de toda a season Então ela é bastante confusa nesse sentido E eu fico muito feliz que eles prestaram atenção nisso E agora a ranked vai sair do beta e vai deixar de ser essa confusão E o mais legal é que eles tão trazendo essas informações, essa claridade pra tela também Nessa imagem você consegue ver qual que é o seu rank Olha, você vai conseguir ver quantas partidas você já jogou Quantas você perdeu, quantas você ganhou Qual que é a sua taxa de vitória e derrota Qual que é a sua taxa de abandono Qual que é o seu KD nessa season também Você vai conseguir ver quantas partidas faltam pra você subir pro próximo nível Então você vai conseguir ver como é que eram as suas seasons anteriores Nas suas temporadas anteriores Qual foi o rank que você alcançou Então tudo isso é muito, muito bem bolado Fora que esse visual tá muito legal E eu fico feliz que eles prestaram atenção nessas coisas O visual não era legal A ranked era confusa assim Olha esses amuletos novos, como que vai ser Eu fico muito feliz que eles tão prestando atenção E eles tão fazendo modificações que os players estão pedindo, pessoal Não é só uma questão de trazer melhorias pro jogo Mas trazer as melhorias que nós estamos pedindo Ouvir a comunidade Eu fico feliz nessa entrevista eu também descobri Que eles contrataram equipes específicas pra trabalhar O marketing, pra trabalhar a comunidade Pra trabalhar a toxicidade Então pra trabalhar o equilíbrio O balanceio dos operadores Então agora eles tão com mais gente dentro do Ubisoft Pra trabalhar especificamente sobre o Rainbow Six Siege 24 horas por dia E agora eu quero dar um destaque especial pra esta imagem aqui Segura um segundinho aqui comigo Olha, hoje é assim Apesar do visual tá todo bonito e tudo mais tal Hoje é assim que a ranked está dentro do Rainbow Six Siege Você tem cobre, bronze, prata, ouro, platina e diamante Se você reparar aqui embaixo tá mostrando Cobre do 1 ao 4 Bronze do 1 ao 4 Prata do 1 ao 4 Ouro de 1 ao 4 Platina de 1 ao 3 E diamante sendo um rank solo Só por eles mesmo E hoje muita gente reclama sobre Como esse rank tá sendo complicado Porque hoje você sobe muito pro nível, por exemplo, do platina Se eu sou o platina 3 Eu caio muitas vezes com o platina 1 Só que o platina 1 é muito melhor do que o platina 3 Em várias situações Às vezes a gente cai com o diamante E daí a gente fala Pô, tem pouco rank Pra galera conseguir Pro jogo conseguir Colocar a gente nas partidas De forma equilibrada Tem hora que Platina 3 tá caindo com o ouro 2 Com o ouro 3 O ouro 4 E isso é um pouquinho injusto E muita gente reclama Que isso é por causa da falta de ranks Da falta de variabilidade desses ranks E fora que a galera fala assim Pô, dos diamantes Vai, vamos olhar os diamantes Tem muito jogador diamante Que não é pro player Muito jogador diamante Que não é pro player E daí o que acontece Os pro players tão jogando com quem não é nem perto de pro player Isso não é justo pra galera Os pro players tinham que estar jogando com gente que é mais ou menos do nível deles Mas como só tem o diamante Que separa os médias fortais dos pro players Não tem o que fazer A gente cai nesse jogo meio injusto assim E olha só que interessante Nessa imagem nós vemos claramente que eles estão alterando isso Então agora Se você olhar o cobre, o bronze e o prata Estão de 1 a 5 O ouro tá de 1 a 3 O platino de 1 a 3 O diamante e o top players Sem nenhum estágio entre eles Então eu ainda acredito que eles ainda vão colocar o ouro de 1 a 5 também O platina de 1 a 3 E o diamante eu acredito que vai ter de 1 a 3 também E assim você consegue separar melhor os ranks Você vai conseguir ter mais etapas dentro de um rank Então o prata vai ter 5, 4, 3, 2, 1 Não vai ter só a partir do 4 O platina vai ter uma diferença entre o platina e o diamante O diamante eu acredito que vai ter sub-etapas também Até o 3 não tá aqui Mas eu acredito que eles vão incorporar E daí os top players aí sim Vai dar um MR acima de 5 mil Absurdamente alto E eu sou super a favor desse tipo de mudança Que o Alexander conseguiu orquestrar pra dentro do Rainbow Six Siege Fico muito feliz e fico empolgado pra ver quais vão ser as futuras mudanças As futuras incorporações que eles vão fazer pra dentro do Rainbow Six Siege E eu acho muito legal Eu acho que a comunidade tá crescendo O Rainbow Six está ficando um jogo cada vez mais forte E é lógico que o Ubisoft tá prestando muito atenção nisso Porque o Rainbow Six, né Convenhamos, tá fazendo uma grande absurda pra eles Tá trazendo muita fã pra eles E isso é bom pra todo mundo Na minha opinião, esse novo sistema de ranked vai ser extremamente benéfico Eu sou super a favor desse sistema de ranked E na verdade eu sou a favor até algo mais radical Que eu acredito que no futuro o Ubisoft vai implementar conforme for precisando, né Sei lá, coloca aí seu nível aí Platina, diamante, rubi, celestial Sei lá Põe aí, vai enfiando nível aí pra dentro Porque eu acredito que a gente vai ter muitos jogadores jogando Rainbow Six E quanto mais nível pra gente sentir essa progressão Pra gente sentir esse senso de conquista Pra mim, melhor E o último detalhe que eu quero chamar a atenção pra vocês É como vai ser esse novo menu de escolha de ranked Vocês podem ver aqui em cima tem Newcomer, que é iniciante, né Então você pode jogar agora como iniciante Pode jogar casual, ranked, personalizado e tudo mais e tal Galera, é muito legal isso Porque quando você coloca iniciante Se não tem nada, o iniciante é só até nível 30 que pode jogar Ou seja, você vai jogar 3 mapas específicos Você vai jogar só aqueles mapas E você vai jogar só com gente que é nível 30 Então hoje quando você joga casual Você tem quem iniciou agora com ouro, com diamante jogando E é um negócio meio complicado, é meio tóxico É meio difícil de um iniciante se introduzir no jogo Se sentir bem familiarizado E agora você vai ter esse lugar só para os iniciantes Que é até o nível 30 Aí você vai poder jogar casual E vai poder jogar ranked nível 30, nível 20, alguma coisa assim Mas o importante é que você tenha essas zonas separadas Ambientes separados Pra que os jogadores consigam compreender melhor o jogo Jogar com uma clareza maior E possa jogar com pessoas mais ou menos do seu nível Mesmo nível de conhecimento Então fico muito feliz com esse tipo de mudança que eles estão trazendo Agora por favor pessoal, é a vez de vocês Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários Se vocês curtiram essas mudanças Vocês acham que vai surtir um efeito positivo para o jogo Se sim, me diz porquê Se não, aí que eu estou mais curioso para entender Por que vocês acham que não E eu quero conhecer o que vocês gostaram Dessas anúncios do Sig's Invitational Os anúncios da Ranked me empolgaram demais Mas eu quero saber qual a opinião de vocês Sobre todas essas novidades, tá bom? Lembre-se que eu também estou aqui lá na StreamCraft agora Estou fazendo live pela StreamCraft Então passa lá, streamcraft.com Pesquisa por Nerd Dinheiro Eu vou ser o primeiro que você vai encontrar lá E a partir de agora, se você quiser apoiar o canal Você esteja na StreamCraft Para participar das lives E galera, vocês apoiam muito a gente só estando lá Só participando das lives Só conhecendo o aplicativo E lembrando que o aplicativo tem para celular Nossa, o aplicativo do celular deles é incrível A live é de altíssima qualidade A live fica muito clara Fácil de entender e ver tudo Então eu curto bastante o aplicativo do celular que eles têm Muito obrigado pessoal Se vocês gostaram do vídeo Dá um like, se inscreve aqui no canal Aqui é o Nerd Dinheiro Como sempre, fiquem com Deus E a gente se vê, é claro Dentro do Rainbow Six Siege E aí